Fala amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa ao vivo aqui. Então, prazer enorme estar com vocês, já entrei. E hoje a gente tá olhando aí o que tá acontecendo e parece que aquela ideia de que nos Estados Unidos vai acontecer uma espécie de conflito civil parece que tá bem, muito bem encaminhada. Vou explicar isso tudo em detalhes pra vocês. Mas nesse momento gostaria só de lembrar a importância de você clicar no like, a importância de você se inscrever no canal e a importância de você também clicar no sininho das notificações pra poder receber todas as novidades aqui no nosso canal, tá bom? Então, muito importante esse lembrete e essa mensagem aí pra todos vocês, tá? Então, queridos, por que que eu estou colocando esse título, né? O caos civil já está chegando. Primeiro porque tá meio que evidente agora que essa é também uma programação preditiva que o sistema tá fazendo, né? Programação preditiva em que sentido? Programação preditiva no sentido de preparar a opinião pública norte-americana e global para uma encrenca interna nos Estados Unidos. Por que que a gente tá falando dessa programação preditiva? A gente tá falando porque nós hoje já sabemos que a indústria cinematográfica, como eu tenho falado pra vocês aqui várias vezes, a indústria cinematográfica não é uma indústria de entretenimento. Quando a gente tá falando dos filmes hollywoodianos, a gente não está falando sobre diversão e entretenimento. Nós estamos falando sobre propaganda. Falei sobre isso essa semana. Dei até pra vocês o nome do cara que fazia a ponte entre o pessoal da CIA e o pessoal de Hollywood, tá bom? Então fiz esse esclarecimento pra vocês. O nome dele é Chase Brandon e ele contou toda a sua história num livro, que é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, tá? Porque é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, porque é um livro que ele vai tratar de um assunto tão sério que é impossível esse assunto ser tratado de forma documentada, de forma explícita. O que ele fez e a solução que ele achou foi contar uma história verdadeira através de uma ficção. E o nome do livro é The Cryptos Conundrum, uma charada de cryptos, tá? Vou colocar o nome aí pra vocês. E esse livro foi escrito pelo ex-agente da CIA, ou agente da CIA aposentado, melhor dizendo, Chase Brandon, né? E o Chase Brandon nesse livro ele conta histórias assim mirabolantes, ok? Vou colocar o nome aí no chat aí só pra você ter na mão aí o nome, né? Porque às vezes falando é difícil. Então Chase Brandon, o cara que escreveu esse livro incrível, The Cryptos Conundrum, ele é o cara que fazia a ponte entre a CIA e os filmes hollywoodianos. Então, a gente sabe que filme hollywoodiano, portanto, não é mero entretenimento, é uma propaganda de convencimento da opinião pública. É isso que... pra isso que ele serve e é esse que é o seu objetivo principal. E a gente tem visto essa ideia sendo muito martelada desde o ano passado com o filme O Mundo Depois de Nós, mas também nós veremos agora essa ideia de um conflito civil nos Estados Unidos sendo reforçada por meio do filme Civil War, ou Conflito Civil, que é um filme que tá programado para o seu lançamento agora em abril, no dia 12 de abril, tá? Ele teve um pré-lançamento agora dia 14 de março, mas o lançamento oficial, pelo menos nos Estados Unidos e Reino Unido, dia 12 de abril. E o nome do filme é exatamente isso, Conflito Civil, né? Com a Kirsten Dust, é um filme escrito e dirigido pelo Alex Garland, e esse filme, ele fala sobre um cenário distópico nos Estados Unidos, em que, depois de uma série de confusões ali, acontecem o que eles chamam de Segundo Conflito Civil Norte-Americano, que abrange toda a nação e é um conflito entre, preste muita atenção, entre o governo americano e grupos que querem se separar dos Estados Unidos, liderados pelo Texas e pela Califórnia. Isso é muito interessante, né? Porque quando você, quando você pensa assim, por alto, você pensa quais estados americanos, teoricamente, gostariam de se separar dos Estados Unidos. Você imagina que seriam estados mais alinhados ao pessoal, mais pro lado do conservadorismo. Você imaginaria, talvez, Texas, Flórida, alguma coisa assim, mas não. Segundo o filme, os estados que lideram um conflito civil de separação do sistema federal norte-americano são o Texas e a Califórnia. E aí o filme, então, vai documentar jornalistas que estão tentando, não apenas sobreviver nesse período, mas que estão tentando cobrir esses eventos, né? E aí, enquanto isso, o governo central norte-americano, ele tenta estabelecer ali uma espécie de tirania, né? E é nesse momento em que os grupos civis equipados nos Estados Unidos começam um grande levante contra o sistema federal, ok? Aí você pensa assim, caramba, é curioso esse filme, né? Só que esse filme, ele tem muito mais realidade do que você poderia imaginar. Por quê? Porque você já está vendo uma espécie de racha entre metade dos estados americanos e o governo federal, começando exatamente por qual estado? Começando exatamente pelo estado do Texas. Por quê? Porque o estado do Texas é o local por onde estão entrando milhões de pessoas nos Estados Unidos, sem qualquer controle, e o estado do Texas estava tentando limitar essa entrada ou proibir essa entrada, só que aí, numa atitude completamente estranha em termos jurídicos, o governo federal norte-americano decidiu obrigar o Texas a receber essas pessoas de fora. E isso é algo estranhíssimo. Como é que o governo federal vai obrigar um estado americano a deixar entrar todo mundo sem qualquer avaliação? Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Isso começa, então, uma espécie de levante do estado do Texas contra o governo federal. Inclusive, se você pensar, o estado do Texas é um estado muitíssimo poderoso. O estado do Texas tem um PIB de 2,3 trilhões de dólares, para você ter uma noção. Representa 8,5% do PIB nacional. Se você olha a produção de bens e serviços do estado do Texas, ele contribui com quase 10% do país inteiro. Então, o Texas, ele é, para você ter noção, deixa eu explicar para você que acha que o Texas é um estadozinho qualquer nos Estados Unidos. O Texas, se fosse um país, ele seria o nono país mais rico do mundo. Você tem noção disso? Se o estado do Texas fosse um país independente, ele seria o nono país mais poderoso do mundo. Ok? Então, é assim, um mercado gigantesco. O Texas é um estado, portanto, muito poderoso. Além dele ser um estado poderosíssimo, ele também é um estado altamente protegido em termos de sistema de defesa pessoal. Você sabe que o pessoal do Texas ali, eles têm uma cultura, né, de defesa pessoal. Então, todo mundo tem ali, em geral, os seus equipamentos pessoais, né? Então, quando você olha, em vez de olhar para o mundo, se o Texas fosse um país, ele seria o nono país mais rico do mundo. Se você olha o Texas dentro dos Estados Unidos, o Texas é uma das maiores economias do país. O PIB do Texas é o terceiro maior dos Estados Unidos, ficando apenas atrás da Califórnia e de Nova York. Então, está entre os três estados mais poderosos dos Estados Unidos. E o filme, portanto, que vai ser lançado agora em abril, ele vai mostrar que o Texas e a Califórnia estariam liderando uma tentativa de se desligarem do governo federal norte-americano. Você sabe que o próprio nome do país, quando a gente fala em Estados Unidos, ele te explica muito sobre a história e o funcionamento desse país, uma vez que o nome do país é Estados Unidos da América. O que significa isso? Significa que os Estados Unidos, ele é composto por um grupo de estados que decidiram formar uma federação. Então, o país, portanto, desde o seu início, ele tem um forte histórico de ter um federalismo muito consolidado. Como assim um federalismo? Cada estado tem a sua relativa autonomia. Você sabe que a legislação nos Estados Unidos muda muito de estado para estado, o que não acontece tanto aqui no Brasil, né? Então, vejam uma primeira coincidência. A primeira coincidência é, o filme diz que vai ter um conflito civil nos Estados Unidos e esse conflito civil, ele vai ser iniciado pelo Texas e pela Califórnia. Hoje, nós não temos a Califórnia, aparentemente na mídia, liderando um movimento de separação dos Estados Unidos. Porém, se você é um cara bem informado, se você é um cidadão vigilante, você vai perceber que o estado da Califórnia, junto com o Texas, é um dos estados onde você tem uma maior presença de pessoas que desejam se desligar do sistema federal. Você sabia disso? Eu tenho quase certeza que você não sabia disso, mas essa é a notícia que eu trago para vocês agora, tá? Do YouGov, que é um site norte-americano lá que trata de dados estatísticos do governo federal norte-americano. E dados da última pesquisa que o YouGov fez, eles mostram que um em cada quatro americanos quer que o seu estado se separe dos Estados Unidos, ok? Então, essa ideia dos americanos se separarem do governo federal, ele já é uma questão que está entranhada na cultura norte-americana, essa ideia de se separar, ok? Agora, quando você olha essa pesquisa, vai dizer que, em geral, olhando os 50 estados norte-americanos, uma em cada quatro pessoas já quer que o seu estado se separe do governo oficial, tá? Então, do total dos Estados Unidos, 25% das pessoas gostariam que o seu estado se separasse. Já é uma proporção grande e preocupante, na minha opinião. Agora, entre os estados que mais desejam se separar do governo federal, você tem o Texas, o Alaska e a Califórnia, ok? Então, para você que acha que esse filme está totalmente descolado da realidade, você vai ver que a Califórnia, ao contrário do que, olhando por alto, você pensaria, você descobre que a Califórnia, assim como o Texas, também quer se separar dos Estados Unidos. Apesar do Texas ser mais republicano e a Califórnia ser um estado tradicionalmente democrata, perfeito? Então, essa realidade que o filme está apresentando, na verdade, essa realidade que os filmes estão apresentando, elas têm uma forte base na sociedade. Quais filmes? Por que eu falei filmes? Porque ano passado nós tivemos, no fim do ano, o filme O Mundo Depois de Nós, onde fala sobre um conflito civil dentro dos Estados Unidos, e depois você tem o filme, agora, Conflito Civil, que vai ser lançado em abril. Pensando na indústria cinematográfica hollywoodiana, não como uma indústria de entretenimento, mas como uma indústria de operação psicológica, de propaganda, parece que eles estão preparando a mente das pessoas para isso. E agora, eu vou mostrar para vocês que não é só Hollywood que está preparando a mente das pessoas para a possibilidade real de um conflito civil nos Estados Unidos. Você sabe, quem acompanha o meu canal, que quando o Texas começou a entrar nesse conflito com o governo federal, e o governo federal começou a querer obrigar o Texas a receber essas pessoas que estão vindo de outros países, 25 estados americanos se solidarizaram com o Texas, inclusive levando ali para lá pessoas e levando também equipamentos bélicos e oferecendo o seu efetivo de guarda nacional para poder ajudar o estado do Texas. Então, realmente, é um negócio assim que está acontecendo e a gente precisa ficar muito de olho, porque vários estados norte-americanos, a metade deles, já estão alinhados com o Texas nessa quase proposta de se separar do governo federal. Então, isso que o filme Conflito Civil está trazendo tem uma forte base aí na sociedade, tá? Antes da gente continuar, gostaria só de lembrar vocês aí, a gente tem uma galera que não deu like ainda, você que está chegando agora, se puder dar o like, vai ajudar muito, tá? Porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas e continua mandando para você também. Tem muita gente falando aí, poxa, o YouTube não me avisou da sua live. Clica no like, porque quando você clica no like, o YouTube entende que você está achando legal e continua recomendando os vídeos para vocês, tá? Então, eu gostaria, eu ficaria muito feliz se todos vocês que estão assistindo ao vivo pudessem dar o like. A gente tem metade, menos da metade das pessoas que estão assistindo deram like. Então, se você puder dar o like aí nesse momento, vai ajudar muito. Vou só tomar um golinho de água aqui, rapidinho. E você sabe que a gente tem um local onde a gente consegue conversar sobre como se preparar para isso, perfeito? Como se preparar para esse mundo estranho que está se aproximando. Porque nós sabemos que ano de disputa pela Casa Branca é sempre ano que acontece coisa estranha. Vejo o que aconteceu em 2020, vejo o que está acontecendo agora também. Então, hoje, lá na Arca, eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo para me preparar para esse cenário estranho. E vou entrar no assunto do Bitcoin. E eu vou responder para você se, na minha opinião, o Bitcoin é uma boa opção para você se proteger por um cenário caótico que está sendo programado não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, tá bom? E para você que quer participar com a gente lá na Arca, o link está aí, fixo no topo do chat. Vou deixar o link da Arca aí agora também. Daqui a pouco, quando a gente concluir esse assunto aberto aqui, eu vou lá para a Arca. E lá na Arca, eu vou explicar o que eu estou fazendo para me preparar e se eu estou usando o Bitcoin nessa estratégia e se eu acho que o Bitcoin é uma boa opção, tá bom? Só que nessa conversa que eu vou fazer na Arca daqui a pouco, eu vou falar sobre uma espécie de lado oculto do Bitcoin. Um lado problemático do Bitcoin que as pessoas não costumam falar. Eu vou falar sobre isso lá, tá bom? E isso tem a ver com as suas origens, o seu propósito e como alguns grupos poderosos do mundo estão usando o Bitcoin na proposta inversa daquilo que ele foi criado no seu white paper, na sua proposta inicial, que era uma proposta de ser uma plataforma aberta e uma plataforma da liberdade. Perfeito? Isso tudo a gente vai falar lá na Arca daqui a pouco. Se você quiser assinar a Arca, o link está aí no chat. Para quem está no Instagram, o link está na descrição do perfil. Minha sugestão, faça assinatura anual, porque com a assinatura anual você tem acesso a um mundo de conhecimentos um mundo de cursos ali exclusivo para vocês, inclusive o curso Donald Trump, Cristão Anticristo, os controladores do mundo, Desconstruindo o Manifesto Comunista, a jornada do leitor, como se tornar o leitor estratégico, que é o meu filme novo também, tá certo? Então, uma oportunidade incrível para você. Faça assinatura anual para ter acesso total. Os conteúdos estão aí, perfeito? Então, nós acabamos de ver que os estados americanos que mais querem se separar do governo federal, e isso vai ser a causa de um conflito civil, são esses três estados. Alasca, Texas e Califórnia. E esses dois desses três estados, a gente está falando agora de Texas e Califórnia, são os estados que no filme Civil War, são os estados que vão iniciar esse movimento de se separar do governo federal. Tem muita gente perguntando qual é o nome do filme, tá? O filme é um filme americano, vai ser lançado agora em abril, chamado Civil War em inglês. Deve ser traduzido aqui como Conflito Civil. Você sabe que os Estados Unidos, eles já tiveram um conflito civil, né? Esse seria o segundo conflito civil norte-americano. Estamos meramente aqui analisando o que o cinema está dizendo e analisando o que a mídia está dizendo. Mas, antes de eu fazer aquele intervalo, eu disse para vocês que não era só a mídia e o cinema que estavam trazendo esse tipo de ideia que os Estados Unidos teriam conflito civil. Além das notícias, do sistema de notícias, do sistema hollywoodiano, também figuras importantíssimas nos Estados Unidos estão trazendo essa ideia de que esta disputa pela Casa Branca de 2024 será a última disputa que vai acontecer nos Estados Unidos. E isso é muito estranho. Por que é muito estranho? É você pensar qual é o argumento dessas importantes figuras para dizer que os Estados Unidos terão, em 2024, a sua última disputa. O que eles estão argumentando, e uma das pessoas que argumentou isso foi a Hillary Clinton, A Hillary, ela recentemente deu algumas entrevistas dizendo o seguinte, olha, se o Donald Trump vencer a disputa de 2024, essa será a última disputa que os Estados Unidos terão, porque se ele conseguir entrar dessa vez, ele não vai sair nunca mais, porque ele vai dar um jeito de ficar lá para sempre. Esse argumento cada vez mais está sendo trazido por figuras importantes do cenário midiático norte-americano. Essa ideia de que se o Donald Trump voltar, ele não vai sair nunca mais, porque ele implementaria uma espécie de tirania nos Estados Unidos, e ele nunca mais ia soltar o poder. Então, vejam só como é que o sistema midiático norte-americano, o sistema de controle da mente, o sistema de controle das opiniões, que envolve jornalismo, cinema, envolve cultura, educação, arte, todo esse sistema da circulação do pensamento, aquilo que alguns especialistas chamaram de noosfera. Noosfera é uma ideia criada pelo Teilhard de Chardin, que eles dizem que parte da biosfera mais influenciada pelo universo do pensamento humano, pela atividade mental consciente, é a chamada noosfera. O que é noos em grego? É pensamento. Então, a noosfera pode ser vista como essa esfera do pensamento humano, sendo derivado da palavra grega nus, que significa mente. Daí vem uma palavra que muitos conhecem, metanoia, que é a mudança da mente, uma nova mente. Perfeito? Então, você teria, sim, a biosfera, que é o espaço dos seres vivos, você teria a atmosfera, que é o espaço do ar, e você teria a noosfera, tá? Essa teoria original foi criada, então, por Teilhard de Chardin e também pelo pensador Volodymyr Vernadsky, tá? Que era lá da terra, lá de Kiev, tá bom? Então, quando você pensa no que está circulando na noosfera, o que está sendo implementado e reforçado na esfera do pensamento, é isso. Os americanos estão se preparando para se separar do país, principalmente Alasca, Texas e Califórnia. O estado do Texas, nessa disputa com o governo federal, já conseguiu arrebanhar para o seu lado 25 estados, ou seja, metade dos estados americanos. E, além disso, figuras importantes do meio político norte-americano estão falando que, se Trump entrar, ele vai implementar uma tirania e essa tirania vai gerar um conflito civil e esse conflito civil vai fazer com que os Estados Unidos nunca mais tenham uma disputa aberta, beleza? Então, quando você volta no filme, e tem muita gente pedindo aí o link, não encontro nada sobre esse filme, eu vou botar um link aqui para você sobre o filme, tá? A gente está falando, a gente está comentando sobre um filme que é inédito ainda, ele não saiu, eu não assisti ainda, mas é o filme Civil War. E, a partir dessa análise, eu quero fazer duas previsões aqui para vocês, duas expectativas que eu tenho, tá? Duas coisas. Primeiro, eu creio que esse filme, coloquei o link para vocês aí, para quem quiser saber mais sobre o filme, tá? Esse filme, ele vai passar uma ideia de que quem vai tentar implementar essa tirania nos Estados Unidos será uma figura parecida com o Donald Trump, tá? E esse filme, muito provavelmente, ele vai passar também a ideia de que isso aconteceria no período de transição entre a saída do Biden e a entrada do Trump. Porque é exatamente isso que está sendo falado no cenário maior, ok? O Publio Rod está falando que no YouTube já tem o trailer, com certeza, já tem o trailer, tá bom? Então, eu vou prever aqui para vocês duas coisas do filme que eu acho que vai acontecer. Primeiro, eles vão colocar o tirano como um personagem, um ator muito parecido com o Trump. E, segundo, eles vão colocar numa linha do tempo isso acontecendo no período de transição entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, perfeito? Por que que eu parei? Vontade de espirrar, tá? Por isso que eu dei uma paradinha aqui. E aproveitar que eu dei uma espirradinha, tomei uma água, duas mil pessoas não deram like ainda. Se você puder dar o like, dá essa força aí para a gente, tá bom? Clica aí, quando você dá o like, a plataforma entende se você está gostando do conteúdo e continua mandando para você, tá bom? Pessoal, está perguntando o que eu acho da série Supernatural, não assisti, conheço muito pouco. Handman's Tale também, não assisti, mas conheço por alto. Ok? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. E, inclusive, eu estou dizendo aqui para vocês, o cenário que a Noosfera está colocando é se o Trump vencer em 2024, ele pode ser que nesse período entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, eles aproveitem para tentar instaurar o caos. Por que instaurar o caos? Porque essa seria a última carta. Essa seria a última opção. Porque o Trump já seria presidente eleito, mas ele não estaria no controle da máquina pública. Perfeito? Ele ainda não estaria com esse controle da máquina na sua mão. Agora, quando você olha essa ideia de que um conflito civil nos Estados Unidos teria maior chance de acontecer entre novembro e janeiro, novembro de 2024 e janeiro de 2025, isso está em linha com aquele documento que o jornal alemão Bild teve acesso, em que os alemães estavam se preparando para um conflito aberto contra Moscou. Ok? E, quando você olha esse documento, inclusive eu escrevi um artigo na Gazeta sobre isso, né? Documento secreto revela plano para conflito iminente, jornal Bild teve acesso a plano do sistema de defesa alemão para um confronto iminente entre OTAN e Moscou. Então, nesse artigo eu disse para vocês que como não poderia descer de ser o ano de disputa pela Casa Branca está evoluindo para um cenário cada vez mais tenso, a situação no Mar Vermelho já está insustentável. Lá no Mar Vermelho, eu não soltei essa informação para vocês, mas no Mar Vermelho o pessoal do Iêmen já afundou um navio americano e os iranianos também assumiram o controle de um navio americano que estava transportando milhões de dólares em petróleo, só para você ver a situação, tá? Então, a situação no Mar Vermelho está insustentável e porque numa tentativa de impedir o petróleo e petróleo e suprimentos a chegarem à Terra Prometida, os Ruts, que é o grupo lá do Iêmen, então estão não só afundando, mas lançando projéteis, mas também tomando controle de inúmeras embarcações comerciais que passam pelo local ali em direção ao canal do Suez, seguindo para a Europa depois por meio do Mar Mediterrâneo. Você sabe que aquela área ali do Mar Vermelho, onde tem o canal de Bab El Mandeb, onde tem o Estreito de Aden, é ali uma das rotas mais importantes comerciais do planeta e essa rota está sendo interrompida por essa atuação do Iêmen. Para você ter uma ideia, o transporte de contêineres já caiu 70% abaixo do nível esperado para esse período do ano, enquanto as receitas tiveram uma queda de 40% só nos primeiros 11 dias desse ano. Então muita gente poderosa está perdendo dinheiro com isso, num cenário que começa a ficar semelhante ao que aconteceu em 2020, porque em 2020 a crise sanitária trouxe junto consigo uma crise logística. E a coisa vai ficando ainda mais estranha quando a gente leu essa matéria recente do jornal americano Bild, Bild é uma palavra alemã para imagem, que o jornal teve acesso a documentos secretos do sistema de defesa alemão, que trouxe um estudo afirmando que um conflito aberto entre Moscou e OTAN é iminente, segundo o estudo, Moscou começaria em fevereiro uma ofensiva híbrida, ou seja, por meio de uma ofensiva cibernética contra a Europa Ocidental. E aí eu faço uma pergunta, será que esse negócio de a telefonia celular norte-americana, ela, a telefonia celular norte-americana ter caído no dia 22 de fevereiro, fevereiro, e depois agora o Facebook e o Instagram também terem caído, será que isso aí já não é Moscou iniciando essas etapas desse conflito híbrido com uma espécie de esforço cibernético, derrubando as comunicações nos Estados Unidos? Será? Esse estudo do jornal Bild, ao qual ele teve acesso, se chama Aliança de Defesa 2023 e traz previsões de como esse novo conflito se desenvolveria mês a mês no ano de 2024. Conforme esse texto, que é do Sistema de Defesa Oficial alemão, o Pudim começaria a mobilização dos seus homens em fevereiro de 2024, preparando para uma ofensiva direta contra as repúblicas bálticas, ou os países bálticos, a gente está falando de Estônia, Letônia e Lituânia, por volta de julho. Então presta atenção no cronograma desse documento do Sistema de Defesa alemão, que a gente não sabe se é isso que vai acontecer ou não. A gente está só analisando o que a mídia está dizendo, o que políticos estão dizendo e o que o cinema está dizendo. Beleza? Então, segundo esse documento alemão, trazido pelo jornal alemão Bild, o nível de tensão atingiria o ápice em outubro, quando Moscou moveria homens e equipamentos bélicos para Kaliningrado, que é um território de Moscou, só que separado do resto do país, semelhante àquela situação do Alasca com os Estados Unidos, né? Sabe que o Alasca faz parte dos Estados Unidos, mas está meio fora, né? Então, um abraço também aqui para minha sogra, Arinda, que está na área, para o meu pai, Daniel, que também está na área, e também para a minha mãe, que também está na área. Então, essa região de Kaliningrado, ela fica na costa do Mar Báltico entre o Estado Polonês e a Lituânia. Em seguida, com o apoio de Belarus, Moscou iria para cima dos territórios da OTAN no final do ano, aproveitando, preste muita atenção agora, aproveitando o vácuo de poder nos Estados Unidos, entre as disputas de novembro e a posse efetiva de um eventual novo presidente em 2025, ok? Então, preste muita atenção. Eu estou dando para vocês o nome do documento, que é o documento da Aliança de Defesa 2023, um documento do Sistema de Defesa Alemão, ao qual o jornalista do jornal alemão Bild tiver acesso. Nesse documento, o Sistema de Defesa Alemão está prevendo que Moscou aproveitaria o momento de vácuo de poder nos Estados Unidos, ou seja, entre a vitória do novo presidente e a posse do novo presidente nos Estados Unidos, isso acontece entre novembro e janeiro, novembro de 2024, janeiro de 2025, Moscou aproveitaria para fazer essa ofensiva. Então, comparando esse documento do jornal Bild, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o que a Hillary Clinton está falando, com o que o filme Civil War está falando, com o que o filme O Mundo Depois de Nós está falando, com o que a mídia norte-americana está falando, se a gente compara isso tudo, parece que a maior chance estatística de acontecer um conflito civil nos Estados Unidos seria nesse período do vácuo do poder, nesse intervalo, perfeito? Seria nesse momento ali. E aí eu pergunto para você, você acha que se o Donald Trump vencer em novembro, será instaurado logo em seguida um caos nos Estados Unidos? Essa é a opinião de muitos analistas. Muitos analistas acreditam que os Estados Unidos têm uma enorme chance de virar um caos a partir de novembro se o Donald Trump vencer, porque todos aqueles grupos progressistas nos Estados Unidos relacionados ao Partido Democrata colocariam ou convocariam os seus minions ali para irem para as ruas para gerar uma confusão. Seria também nesse momento que o Pudim aproveitaria para assumir o controle ali de países que estão em volta do seu território para ele poder ter uma proteção maior à sua integridade. A pergunta que fica, portanto, é Você acha que existe alguma possibilidade de, a partir de novembro, com uma vitória de Trump, acontecer um caos civil nos Estados Unidos? Se você acha que é possível, coloca um. Se você acha que é sem chance, coloca dois. Só para analisar a sua opinião, enquanto você responde eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? O Jean colocou um, a Yara colocou um, a Cláudia também, a Rangel botou dois, a Marisa colocou um, Bruna dois, o Sandro colocou um aqui no Instagram, a Gerson colocou um, o André já acha dois. Tá meio dividido, tá? Parece que tá meio a meio assim, metade tá achando que pode ter um caos nos Estados Unidos se o Trump vencer, os outros acham que vai ficar por isso mesmo, tá bom? Eu, na minha opinião, eu acho que existe uma chance desse caos acontecer. Por quê? Porque isso já tá sendo empurrado goela abaixo da opinião pública norte-americana e global através do jornalismo, através do cinema, através das séries, através da cultura, através da mídia e assim por diante, tá bom? Então, pra mim, é esse cenário que tá sendo montado aí diante dos nossos olhos. Vai acontecer? Provavelmente não, mas vamos ficar de olho pra gente poder entender o que que tá sendo montado. Na minha opinião, portanto, o filme que não foi lançado ainda e eu não assisti, que é o filme Civil War, Conflito Civil, ele vai colocar para a população norte-americana a seguinte mensagem. Se vocês deixarem Trump voltar ao poder, os Estados Unidos vão virar um buraco, vai para a confusão geral, porque, segundo o filme, eu acho que vai tentar argumentar, o lema ou o argumento principal do filme, em termos de operação psicológica, seria se vocês deixarem Trump voltar ao poder, ele vai instaurar uma tirania e quando ele instaurar uma tirania, ele não vai querer largar mais o poder, então a gente tem que impedir o Trump de voltar ao poder antes disso, ok? Então eu acho que essa vai ser a grande mensagem que o filme Civil War vai trazer. Se o filme O Mundo Depois de Nós já mostrou como seria esse caos civil nos Estados Unidos, o filme Civil War, agora de abril, provavelmente ele vai querer dar nome aos bois, vai querer dizer coisas mais específicas sobre o que eles querem convencer a todos, ok? Agora, aconteceram algumas coisas interessantes, eu não sei se você ficou sabendo, mas ontem foi o famoso discurso Estado da União, você ficou sabendo isso? O Estado da União é um discurso muito famoso, um pronunciamento, que é o discurso sobre o Estado da União, é um relatório que o presidente norte-americano apresenta ao Congresso americano anualmente na forma de um discurso, ok? Você sabia que ontem aconteceu esse discurso? Que o Biden fez esse discurso ontem? Se você sabia, coloca aí o número 1, se você não sabia, coloca o 2, tá? Só pra eu saber se eu preciso explicar melhor ou não. Você sabia que ontem o Biden fez um discurso importantíssimo anual, chamado o discurso do Estado da Nação? Tá certo? Você sabia disso? Por isso, a maioria tá colocando 2 aí, VVS botou 2, Zeneide botou 2, Lílian botou 2, Kenaton, Maíra, Lázara, todo mundo botou 2. Ontem, nesse discurso, aconteceu algo muito estranho. Por quê? Porque no momento em que o presidente Biden tava fazendo o discurso e fazendo críticas aos republicanos, fazendo críticas ao Trump, o Trump estava ao vivo na sua rede social, chamada Truth Social, tá? Inclusive, eu não sei se você sabia disso. Donald Trump, ele tem uma rede social dele, que ele criou, tá? E aí, o Donald Trump estava lá fazendo comentários em tempo real. E no momento que Donald Trump tava lá fazendo comentários em tempo real, tudo que o Biden falava, ele escrevia um texto criticando. Sabe o que aconteceu? A rede social do Trump, a Truth Social, caiu na hora que ele tava fazendo essas críticas, tá? Exatamente no momento em que o Biden tava falando e o Trump tava digitando, ok? A rede social do Trump caiu. Será que foi por acaso? E não só isso. Muitos internautas relataram que, durante o discurso do Biden, vários sites do governo federal também ficaram fora do ar na hora que ele tava palestrando. E, pelo menos até hoje, a causa dessa queda, ela é desconhecida, beleza? Totalmente desconhecida a causa dessa queda. Inclusive, um dos sites mais importantes do governo americano, que é o site de continuidade do governo, que é o site da FEMA, tá? Tô falando por letras aqui pra você entender o que eu tô falando. Você já estudou sobre a FEMA, essa instituição poderosíssima lá do governo norte-americano, que é a Agência Federal de Gestão de Emergências, que é uma agência do governo subordinada ao Departamento de Segurança Interna, que foi criada no dia 1º de abril de 1979. E todo mundo sabe que a FEMA é uma instituição importantíssima nos Estados Unidos, no caso deles terem um caos civil, ou deles se envolverem num conflito internacional, ou deles terem uma pane nos sistemas. Mas, inclusive, é algo muito parecido com o que você vê no filme Duro de Eliminar 4, tá? Se você quer uma dica de filme pra você assistir nessa sexta-feira, dica minha pra você, Duro de Eliminar 4, beleza? Antônio, obrigado pelo apoio ao canal. Ele perguntando se o Satoshi Nakamoto pode ser o anticristo. Eu acho que não, tá? Eu não creio que seja esse o caso. Então, até o site, preste muita atenção, até o site da FEMA ficou fora do ar. Esse site não pode ficar fora do ar. O site da FEMA, ele tá tratando da situação emergencial. Ele tá tratando da continuidade do governo, ok? Então, é um site que não pode ficar fora do ar. E ele ficou fora do ar ontem, durante a palestra, ok? No meio dessa conversa toda, o site simplesmente foi pro Beleleu, beleza? Então, a situação vai ficando estranha. A gente tá vendo na Europa os poloneses se preparando para um conflito contra Moscou. O que eles fizeram? Criaram uma unidade especial de drones. O responsável pela defesa lá do governo polonês fez um anúncio depois de falar sobre suas observações sobre o conflito lá em Kiev. E ele anunciou que os poloneses estavam criando uma nova unidade de drones tanto no setor aéreo, naval e por terra, perfeito? Então, aí, muito complicado. O presidente lá da República Tcheca também falou que quer começar a participar do conflito lá na Ucrânia. Ele falou sobre fazer arranjos para que os seus homens do seu sistema de defesa se juntem a Kiev nessa resistência aos avanços de Moscou perto da região de Donetsk. que ele falou que é a favor da entrada do seu país junto aí com o pessoal da OTAN, que tem ajudado Kiev. Nós vimos também aquela notícia que eu falei para vocês, que os iranianos apreenderam navio tanque dos Estados Unidos com 50 milhões de dólares de petróleo dentro dele. Então, vejam só o nível de tensão que está acontecendo. Navio dos Estados Unidos também foi atingido por um projétil lá do Iêmen. E a gente vê esse nível de tensão cada vez mais crescendo. O New York Times lançou uma matéria também muito preocupante falando que os Estados Unidos defendem uma opinião de que a 50% de chance de Moscou recorrer a equipamentos nucleares se eles estiverem na iminência de perder o controle sobre a Crimeia. O Wall Street Journal afirmou que em 2022, importantes figuras da inteligência dos Estados Unidos alertaram que Moscou poderia utilizar os seus equipamentos atômicos se o pessoal de Kiev fosse para cima daquela região da Crimeia. Um alto funcionário da administração da Força Tarefa Nuclear nos Estados Unidos falou que eles tiveram 30 anos de muito sucesso em manter o gênio dentro da garrafa, ou seja, impedir que o mundo acabe numa situação nuclear. Nesse momento é quando o... e agora, né? O perigo nuclear está em primeiro plano. Então, vejam só que tipo de conversa a gente está vendo no cenário internacional, tá? Parece que nós estamos vendo uma... uma reencenação da Operação Barbarossa. Vocês já ouviram? Já ouviram falar nessa operação? Operação Barbarossa? Parece que a gente está vendo uma Operação Barbarossa 2.0 e também uma segunda quebra do pacto de não briga entre os alemães e Moscou, tá? Isso porque na operação... O que era a Operação Barbarossa? A Operação Barbarossa foi uma operação acontecida no contexto do segundo grande conflito mundial, que é um nome de código para a entrada no território da União Soviética pelas potências do eixo. A gente está falando principalmente da Alemanha e Itália, né? Então, o plano que a Alemanha inventou para entrar no território de Moscou foi um plano chamado Operação Barbarossa que teve como objetivo, principalmente, ter acesso ao petróleo de Moscou e ao alimento de Moscou. Parece que nós estamos vendo isso acontecer novamente, porque recentemente, eu falei para vocês, um áudio vazado de um general alemão mostrou que eles estavam planejando uma ofensiva contra a Crimeia e isso traz fim a muitos anos, 20, 30 anos de bom relacionamento entre alemães e Moscou. Então, nós estamos vendo a história se repetir diante dos nossos olhos. Agora, numa situação de caos dessa, vamos supor que os Estados Unidos participem, a gente veja lá que Donald Trump voltou ao poder nos Estados Unidos e comece um caos no mundo, comece uma confusão geral. A pergunta é, o Bitcoin é uma boa opção? O que eu estou fazendo para me preparar para uma eventualidade dessa? Se Deus quiser, não vai acontecer. Se Deus quiser, a probabilidade é pequena. Mas como a mídia, o jornalismo, o cinema, Hollywood, figuras importantes, estão tentando empurrar a goela abaixo das pessoas que vai acontecer um conflito geral nos Estados Unidos, a gente precisa pensar e se preparar sobre isso. Sempre seguindo aquele lema, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. A pergunta que fica nesse momento é, o Bitcoin é uma boa opção? E aí eu vou revelar para vocês agora lá na Arca. Se eu estou usando o Bitcoin na minha proteção, para me proteger de um cenário adverso, e eu vou falar também para vocês um lado negativo, perigoso e problemático do Bitcoin que ninguém costuma falar, mas eu vou falar com vocês isso tudo agora, neste exato momento lá na Arca. Para você que ainda não é aluno da Arca, eu fico com o convite para você estar lá com a gente. A Arca é nosso sistema de assinatura, onde você tem acesso a conteúdos aprofundados, que eu não consigo falar abertamente aqui, onde eu falo coisas mais pessoais minhas também. Já falei várias coisas mais pessoais que eu tenho feito para me preparar. Vou falar mais hoje, vou falar, inclusive vou dizer para vocês assim, qual é a proporção que eu tenho desse tipo de proteção de criptomoeda dentro do meu portfólio, perfeito? Vou falar sobre isso com vocês lá agora, neste exato momento. O link está aí, quem quiser estudar conosco, seja bem-vindo. E minha sugestão, faça assinatura anual, porque quando você faz assinatura anual, você tem acesso total a todo o nosso material e além disso, R$120 de desconto no plano anual, tá bom? Vamos lá agora para a Arca então. Forte abraço a vocês, fiquem com Deus. Examinhe todas as coisas, retém que é bom. 46 minutos de aula aberta aqui para vocês e agora vou dar uma atenção para os assinantes lá para poder respondê-los ali mais diretamente, tá bom? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Examinhe todas as coisas, retém que é bom. Tenha um excelente fim de semana. Profetizo sobre a vida de vocês. muita saúde, muita prosperidade, muita alegria e um fim de semana maravilhoso para todos vocês, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Um abraço, valeu!